A magia do Natal chegou! Está na hora de valorizar o comércio local. Compre nas lojas de nossa cidade. Assim, você ajuda a manter centenas de empregos, aproveitando produtos de qualidade, atendimento diferenciado e várias ofertas. Confira o horário especial de Natal, de 14 a 18 de dezembro, segunda a sexta, de 9 às 21 horas. Dia 19 de dezembro, sábado, de 9 às 18 horas. Dia 20 de dezembro, domingo, de 14 às 20 horas. De 21 a 23 de dezembro, segunda a quarta, de 9 às 21 horas. E na véspera de Natal, quinta-feira, de 9 às 18 horas. O Cicobi Crede Copa apoia o comércio e a sustentabilidade dos negócios de Patos e Minas.